Música Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estou aqui de volta ao Nioh 2 E vamos ver se é dessa vez que a gente consegue passar desse boss maluco que tem aqui na frente Como que vamos? Vamos embora aí a cama cozinha Música Música Vou ter saído ainda, não deu, a gente está ali. Quero pegar esse Peguei Peguei, boa Como é que é? Mais um Não tem para recuperar Aqui eu dei mole Para com isso Não para Boa Recupera Isso Mais O que vem aí? Beleza Eu gosto do machado Que o machado Me permite correr bem mais Ah, não acredito Que eu errei essa Sai, sai, sai Recupera, recupera Isso Sai De boa Beleza Ele está menos na metade Maravilha Para com isso Manda aí o furacão Isso Agora sim Eu já podia usar Talvez o especial Vai lá 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 Acho que eu vou usar o especial Agora Vamos lá Vamos lá Não sei como é que esse especial Saiu tão rápido Isso Isso Mais um Beleza Cara Ele está cansadão Mano Sai Isso aí Isso Beleza Maravilha Só sai, amigo O cara tá quase morrendo Morre, não morre É assim que acaba com ele, rapaz Aplicação será suspensa de 15 minutos Nível verificar licença do Nioh 2 Não sei por que a Playstation tá fazendo isso Mas não quero nem saber Só sei que eu passei Tô seguindo a história Oh, yeah Oh, eu matei! O que é isso? O que é isso? A gente vai ficar tranquilo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou uma grande espécie que vem em um grande espécie. É isso mesmo. O que é isso? Eu sou um grande espécie que não tem ninguém. Eu quero que eu tenha um espécie de espécie que não. O que é isso? Mais uma espécie de espécie que não tem ninguém que euements. O que é que o povo não quer a se tornar o que é? Aqui é o Tô吉郎. Vá uma espécie de dinheiro. O que é isso? A se torne. Para mim, a vida é uma espécie de dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você não quer que ele. É isso? Eu não tenho como um alos. Não tenho rosto. Se você tiver um alos e férias, prendra-la. Não tem dinheiro. O que é isso? O que é isso? Agora você pode ser queira. O que é isso? E é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir os likes e comentários de vocês, vou deixando aquele abraço, valeu, falou Evonessa e foi!